No tempo em que a sabedoria do Yoga estava enterrada por anos e anos de práticas ritualísticas, quando a religião valia mais do que valores humanos, quando os jogos estavam se tornando guerras e as guerras eram travadas como se fossem jogos, nesse momento, em um gracioso vilarejo no sul da Índia, um menino foi encontrado em meditação profunda. Ele dizia, eu tenho família em todos os lugares, as pessoas estão esperando por mim. Ninguém acreditou nele. O tempo revelou o destino dos milhões que vieram até ele para conhecerem a si mesmo. Com o passar dos anos, a sua presença sublime, somada aos ensinamentos pragmáticos, virariam morada de valores como alegria, paz e amor em todo o mundo. A sua arte de respirar, o transformador Sudarshan Kriya, se tornou uma prática comum, um modo alternativo de vida que inspirou indivíduos a buscar a autorealização. Ele se tornou o guru que fez o etéreo algo tangível. Que trouxe uma mudança profunda em cada esfera da vida humana. Da arte à arquitetura. Dos cuidados com a saúde à reabilitação. Da paz interior ao dinamismo do mundo. Da paz interior ao dinamismo do mundo. Do mundo. Nosso exigência, o avó.